Lembrando a respeito do curso, ela já deu uma oportunidade de falar que os meus cursos, eles são online, todos os alunos, eu adotei esse critério tem uns três meses, mais ou menos, todos os alunos necessitam fazer o curso online. Ah, mas eu quero fazer o curso presencial, embora agora com a pandemia os cursos presenciais estão parados, mas quando tudo voltar ao normal, os cursos presenciais vão voltar. Só podem, dentro do meu critério, fazer o meu curso presencial aquele que já fez o curso online. Roberto, mas por que isso, se eu quero fazer o presencial? É porque no curso online, quem daqui já comprou o curso online? Acho que é a Rose, né? Rose, o Reginaldo já? Eu já. O Reginaldo já comprou? Isso. Tem muito conteúdo? Bastante. Ainda estou nas dores físicas, então, eu não tenho... Tenho muitas atividades a fazer durante o dia, durante a semana, por isso que ainda estou nas dores físicas, mas já estou terminando para ir para as dores emocionais. Isso, então deixa eu pegar a postilha aqui das dores físicas. Eu tenho aberto aqui na... Eu abri a postila aqui pela hora nas contas de educações, para vocês entenderem por que tem que fazer o online primeiro. Porque essa postila, ela está toda explicada no curso online, linha por linha, parágrafo por parágrafo e com vídeo. Então, detalhe, que o Reginaldo não pegou essa promoção e a Rose também. Eu vou pedir desculpa para vocês. Porque o aluno que entrará a partir de hoje, a partir da semana, a partir dessa segunda que passou, ele adquire não a postila, ele adquire o e-book. Eu acho que até vou manter a postila lá, se quiser imprimir a postila, que é o mesmo conteúdo do e-book. O que é o e-book? O e-book é eu explicando todas as páginas. É como se você estivesse aqui, presencialmente, junto comigo. Eu explicando, eu lendo, eu faço a leitura e explico. Então, o e-book tem 22 aulas. Então, por isso que é necessário fazer o curso online. Fazendo o curso online, quando o aluno chegar aqui para o curso presencial, ele vai chegar aqui com um caminhão de pergunta para mim. Ele não vai chegar aqui cru de tudo, ou sem uma percepção do que é o meu curso. Do qual é a minha pegada, qual é o meu jeito de dar o curso. Então, quando o aluno chega aqui, ele já chega sabendo o meu nome, já chega sabendo isso, sabendo aquilo, e querendo, com fome de querer aprender. Ou seja, o aluno, ele vai conseguir extrair mais coisas de mim, e não as coisas mais básicas. Porque, do contrário, nos outros cursos, o que eu fazia no curso, que é um curso de um dia? Eu ficava das nove da manhã até meio-dia, lendo a postila inteira, lendo e explicando, lendo e explicando. Eu imagino que o aluno ouvia, aprendia, mas a cabeça dele devia sair desse tamanho daqui. Meu Deus, quanta informação! Agora, com o curso online, ele tem isso aqui, ele tem o Roberto para assistir a hora que ele quer, quantas vezes quer, revisar, tá, 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 tá. Aí, quando chega aqui no curso presencial, ele chega com perguntas mais elaboradas, para crescer mais, para aprender mais. Entendeu? Então, dito isso, já vou dar a palavra para você, Rose. Dito isso, Márcia, se você quer fazer o curso comigo, presencial, ótimo, fica muito contente. Mas adquira já o curso online, para você já aprender, para quando a gente for fazer o curso presencial, você estar comigo com perguntas mais elaboradas, que me aperte mais, que aperte mais o Roberto para tirar mais informação. Tá bom, pode deixar. Que eu assisto suas aulas no... Ai, que eu fico assistindo suas aulas, né? Não é, Bill? Não é, Bill? Aí, eu fico assistindo suas aulas e ele fica junto de mim, né? Amanhã, como é que ele está fazendo? Aí, eu vou fazendo no pé dele, né? Ele, ah, estou gostando. Amanhã, eu quero, amanhã. Ele está doido para fazer também. Aí, a gente está esperando um pouco passar essa pandemia, para a gente começar a trabalhar, para juntar o dinheiro para fazer o curso com o senhor. Eu e ele, vamos fazer. E os outros também, né? Os outros deficientes, que quer todo mundo fazer com o senhor. Eu disse, ah, mas na hora que você entrar, você me avisa. Então, a energia está passando por aqui. O negócio está bom. O negócio está bom. O negócio está bom.